Fala galera que nos acompanha, boa noite, sejam muito bem-vindos, domingão 8 horas, agora 8 horas e 1 minuto, horário de Brasília, vamos chegando aí todo mundo, inicialmente eu gostaria de desejar, já é um finzinho do domingo, mas vale ainda, um feliz dia para todas as mamães do Brasil, em especial para minha mamãe, um beijo para minha mamãe Marivan, um beijo para minha esposa também, que é mãe também da minha filhinha da Gigi, enfim, um cheiro enorme para todas as mamães do Brasil, e que Nossa Senhora possa derramar todas as graças na sua vida, na vida de todas as mamães, e cobrir com o seu manto e abençoar, porque vocês são dádivas que Deus colocou na terra para nos iluminar, então cheiro para todas as mamães, vamos lá, galera está entrando aí, vamos sentando o dedo no like, dá mais 30 seguninhos para todo mundo entrar, porque hoje está cheio de notícia boa aqui, está certo? e inclusive essa live é uma live que eu estava querendo fazer já pelo menos uns 15 dias, estava mexendo de todo jeito aí, negociando de todo jeito, e eu fiquei muito feliz que agora eu consegui, então deixa eu contar uma novidade para vocês aqui, e explicar o que é que essa novidade tem a ver com o que eu vou falar na noite de hoje, eu vou falar hoje, amanhã eu vou trazer uma pessoa para conversar aqui comigo também ainda sobre essa novidade, mas qual é a novidade? As pós-graduações do Jus 21, elas passaram por um processo de evolução no que diz respeito à sua certificação, ô Jorge, um abraço para você meu patrão, meu patrão Jorge está por aqui, forte abraço, nosso guerreiro da PC do Ceará aí, grande amigo, então a gente já vem negociando aí uma evolução na certificação da pós-graduação do Jus 21, vocês sabem que o Jus 21 tem pós-graduação há dois anos já, a gente já deve ter formado aí algo em torno de uns 6 mil alunos, mais ou menos, 6 mil, 6.500 alunos aí já começaram e concluíram a pós-graduação do Jus 21, em números redondos assim, números aproximados, melhor dizendo, e aí eu vinha tentando trazer uma evolução dessa pós, a gente tem uma parceria muito boa com a faculdade de São Vicente, mais especificamente lá para o meu patrão Samec, eu não vou dar muitos detalhes para não estar entregando o ouro ao bandido, para não estar entregando também o passo a passo para a concorrência, mas basicamente o Jus 21, que fazia pós-graduação e certificava as pós-graduações pela faculdade de São Vicente, ele vai dar um passo a mais agora, na verdade ele já deu esse passo, nós acabamos de nos tornar agora nos 15 últimos dias, polo educacional da faculdade do grupo Uni Alphaville, certo, vocês sabem que para uma instituição de ensino online, como é o caso do Jus 21, dá esse passo, isso não é fácil, isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, a gente esquenta a cabeça, vai lá, volta, negocia e tal, mas a pós-graduação do Jus 21 está dando esse passo evolutivo aí, o que nos deixa muito felizes, nós estamos nos transformando em polo educacional de todos os cursos de pós-graduação do grupo Uni Alphaville, que é um grupo maior e esse grupo Uni Alphaville tem milhares de alunos dentro da sua base e aí em negociações nós recebemos o convite para nos tornarmos polo educacional da Uni Alphaville, isso, claro, demandava de toda uma negociação, de parto contratual, de alteração no sistema do MEC, de alteração no sistema do EMEC, mas esse processo está sendo concluído, na verdade esse processo já se concluiu e durante as negociações eu fiz, na verdade eu fiz dois pedidos para o pessoal da Uni Alphaville para que a gente conseguisse fechar esse acordo, é um acordo que acabou sendo bom para o Jus 21 e acabou sendo bom para a Uni Alphaville, mas eu fiz dois pedidos e um dos pedidos que eu fiz foi que a Uni Alphaville, eu sabia que a Uni Alphaville, ela tinha contratos de convênio com instituições públicas, eu disse, olha, eu queria dar um jeito de quando eu fosse anunciar que o Jus estava virando polo de pós-graduação da Uni Alphaville, eu queria dar um jeito de dar um presente para os nossos alunos, na verdade eu queria dar um presente para aquelas pessoas que são das forças policiais do Brasil e que quisessem ser nossos alunos, por quê? A primeira pós que nós fizemos aqui no Jus 21 há mais de dois anos foi a pós em segurança pública, eu sempre tive um sonho de poder ter dentro da minha empresa, antes mesmo de eu ser dono de empresa aqui com o Maurício, eu sempre tive o sonho de ter uma pós em segurança pública, e nós começamos toda a gama de pós-graduação aqui do Jus 21 com a pós-graduação em segurança pública, hoje a gente já deve ter feito aí pelo menos umas 30, 35 turmas de pós só de segurança pública, hoje a pós-graduação de segurança pública do Jus 21 é considerada uma das três melhores do Brasil, eu me lembro quando começou eu sentei eu, o professor Paulo Furtado, o professor André Carneiro, o Paulo Furtado é delegado de classe especial da Polícia Espírita do Pernambuco, André Carneiro é coronel hoje da Polícia Militar de Pernambuco, a gente sentou para montar um apoio de segurança pública, e meu primeiro passo aqui no Jus 21 na pós-graduação foi em segurança pública, e aí eu, quando foi para a gente dar mais esse passo, já que a gente começou com a segurança pública, quando foi para dar mais esse passo, virar polo, eu pedi duas coisas, e uma das coisas que eu pedi foi, eu queria que a Uniafavir me ajudasse a dar um presente para quem é polícia no Brasil e que quer investir em pós-graduação, quer evoluir, quer se capacitar. Eu já faço, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas eu já tento fazer um trabalho de capacitação pessoal, eu vou nos quartéis das polícias militares, eu estava essa semana mesmo, eu estava na ROCAM, que é a CIP Motos, a gente chama de ROCAM, aqui em Pernambuco, fazendo um trabalho lá com eles de capacitação, eu sempre tenho uma preocupação de onde eu posso aqui, pelo menos aqui no meu estado, eu tento sempre conseguir bolsas de pós-graduação para os policiais, porque eu acho que nós precisamos investir na capacitação dos nossos policiais, e acho que quanto mais a sociedade investe nos seus policiais, melhor é o trabalho policial e melhor, e mais ganha a sociedade. Então eu disse, olha, eu quero alguma coisa, eu quero anunciar que a gente vai ser polo da Uniafavir, mas eu quero alguma coisa, eu quero dar alguma coisa, para já que aqui em Pernambuco é mais próximo, eu consigo fazer esse trabalho, eu queria dar alguma coisa que pudesse atingir o país todo. Resumo da história, a Uniafavir me ofereceu um convênio, ela tem uns convênios lá com o sistema Senasp, com vários outros sistemas, e resumo da história, eu abri mão da minha parte total, aqui do Jus 21, e aí meu sócio Maurício, a gente abriu mão da parte total do Jus 21, a Uniafavir abriu mão total da parte dela, abriu mão total da parte dela, e ela está utilizando os convênios que tem para ganhar imunidade e isenção tributária, e resumo da história, nós conseguimos oferecer, nós vamos conseguir oferecer durante as próximas 48 horas, ou até encerrarem as vagas, durante 48 horas, ou até encerrarem as vagas, nós vamos dar exclusivamente para os policiais, quem são os policiais? PM, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, PF, PRF, PFF, Polícia Ferroviária Federal, para quem é polícia, Polícia Interestrito, do artigo 144 da Constituição Federal, que é o que está abrangido nesse convênio que eu fiz com a Uniafavir, nós vamos dar 65% de desconto em qualquer pós-graduação do JUS-21, é exclusivo para os policiais e seus parentes diretos, está bem claro lá no convênio, quem são os parentes diretos, marido, mulher, ou filhos, tá? Ah, primo, cunhado, sogro, sogra, não, não entra, por quê? Porque eu estou abrindo mão da parte do JUS-21, a Uniafavir está abrindo mão da parte dela, só que para a conta fechar, a gente tem que se beneficiar da questão da imunidade do imposto, então é limitado aos termos do convênio que eu fiz com a Uniafavir. Durante as próximas 48 horas, são 20 horas, deixa eu ver que hora aqui, 20 horas e 11 minutos, para ficar mais registrado, 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Hoje é domingo, dia das mães, dia 8 de maio de 2022. A contar de agora, durante as próximas 48 horas, ou até encerrar as vagas, qualquer policial do país, ou seus familiares, tem 65, 65, 65% de desconto, em qualquer curso de pós-graduação do JUS-21. Agora preste bem atenção, que existem três coisas que você precisa fazer, para poder gozar desse desconto. É 65. E um detalhe, tá? Eu digo assim, até completarem as vagas, por quê? Eu não estou oferecendo turma antiga. Nós colocamos no site, na sexta-feira, todas as vagas novas que nós temos. São turmas 2022.2. 2022.2. São as vagas que a Uniafavir disponibilizou para a gente, no dia 2 de maio de 2022, há seis dias. Então, por exemplo, na pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal, eu tenho 80 vagas. Se as 80 dessa turma forem vendidas para policiais, foram vendidas. Eu não limitei. Na pós-graduação de Segurança Pública, 12 meses, eu tenho 50 vagas autorizadas para a turma. Se as 50 forem vendidas para policiais, não tem problema nenhum. Eu não vou limitar só 10% das vagas, 20%. Eu não vou limitar. Mas, se terminar as vagas, por exemplo, todas as vagas da pós-graduação de Direito Penal já foram vendidas. Eu tenho lá X vagas e todas elas foram vendidas. Aí eu fecho a turma, tiro a turma do site, e aí eu vou ter que pedir nova autorização de novas vagas, porque nós só disponibilizamos no Jus 21 pós-graduação quando a certificadora, junto ao MEC, tem a autorização das vagas. Então, 65%, 65% de desconto durante as próximas 48 horas ou até terminarem as vagas. Se o meu atendente disser, olha, não tem mais, não é que ele não quer lhe vender para evitar problema, tá? É porque nós temos uma limitação de vaga. Tem turma que são 50 vagas, tem turma que são 80 vagas, tem turma que tem 35 vagas e por aí vai. Olha, no Jus 21 nós temos diversas pós. Eu tenho 39 cursos diferentes de pós-graduação. Desde pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito do Consumidor, Direito Civil, até as pós da área de Direito Penal. Segurança Pública, Criminologia e Medicina Legal, Ciências Criminais Penal e Processo Penal aprofundado, Direito Penal Prático, tem lá. São 39 cursos, você entra no site do Jus 21 e você escolhe. Agora, como é que você vai fazer para ter esse desconto? Já vai no desconto ativo no site? Não, claro que não, porque ele é exclusivo para policiais e familiares diretos, marido, esposa ou filho. Eu vou fixar aqui, tem, João, Segurança Pública tem, foi a primeira pós do Jus 21, foi a pós Segurança Pública, inclusive. Eu vou fixar aqui o número do WhatsApp de vendas do Jus 21. WhatsApp de vendas do Jus 21. É o 81, que é o pessoal que trabalha aqui em Recife, onde eu moro. 9, 9, 9, 30, 6, 2, 4, 8. 81, 9, 9, 9, 30, 6, 2, 4, 8. Deixa eu fixar aqui. Deixa esse aqui fixado, fixar comentário. Pronto, tá fixado o comentário aí. O WhatsApp de vendas, 81, 9, 9, 9, 30, 6, 2, 4, 8. Se você é policial e você tem interesse em fazer uma capacitação, começar a sua pós-graduação hoje, inclusive, eu vou fazer uma live amanhã explicando qual as vantagens da pós-graduação para você que já está no serviço público, como isso pode impactar, inclusive, no seu salário, como isso pode impactar na hora de eventuais promoções. Amanhã eu vou comentar o que muitas polícias militares fazem, que um dos critérios lá para promoção hoje é se o militar tem pós-graduação. Tem mestrado, tem doutorado. O que é que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp de vendas. A equipe está de plantão, eles começaram a trabalhar hoje às 20 horas. Você vai mandar um WhatsApp para esse número que está aí e vai dizer, olha, eu estou acompanhando a live do professor Giovanni Moraes e ele anunciou que quem é polícia tem 65% de desconto nas pós-graduação do Juiz 21. Você vai dizer qual a pós você quer. Se alguém puder escrever aí, porque o meu comentário está fixado aqui. Então, se vocês puderem escrever o site do Juiz 21, galera, eu agradeço. Me ajude aí, por favor. O site é o www.jus21.com.br. Você entra lá no site do Juiz 21, vê qual é a pós que você quer, qual é a pós que lhe interessa, se é de segurança pública, se é de penal, se é de processo penal, se é de consumidor, se é de medicina legal e ciências criminais, se é de perícia, enfim, vai depender da área que você tem interesse. E aí você manda para o WhatsApp e diz, eu sou policial, ou então eu sou filho de policial e eu tenho interesse na postal. Eles vão lhe pedir, pronto, o Léo acabou de postar aqui, juiz21.com.br. Obrigado, Léo. Eles vão lhe pedir o seguinte documento, advocacia SMS, valeu também, a Nath Luna sempre nos ajudando aqui, a Luciana sempre nos ajudando, a Luciana acabou de entrar, o Claudemir sempre nos ajudando. Então, você vai mandar o WhatsApp e eles vão pedir os seguintes documentos. Se a pós for para você, ele vai pedir a foto da sua funcional. Ah, Giovanni, eu não gosto de dar a foto da minha funcional. Infelizmente, eu não tenho outro jeito. Tá certo? Senão eu teria que estar abrindo o InfoSeg aqui para poder consultar e ficar enviado. Você tem que mandar a foto da sua funcional que tem a sua matrícula. Na hora que eu fizer a venda, eu tenho que informar para a Unialfavília a matrícula do policial. Então, você é policial civil, você quer fazer a matrícula ou o equivalente, tá? Porque em algumas instituições não se chama matrícula, mas seria a matrícula ou o equivalente. Então, você é policial civil, você tem a sua funcional, tem sua matrícula lá, você manda a foto dela pelo WhatsApp, se identifica. Meu nome é João da Silva, tá aqui, meu funcional, eu quero aposital. Você vai receber um link, esse link já vai com 65% de desconto, você pode dividir ainda, dependendo do valor, você pode dividir em até 12 vezes, depende de quanto fica a sua pós-graduação. Parece que a prestação mínima é cento e poucos reais, cento e dezoito reais, cento e dezenove reais, mas tem pós que ainda, mesmo com 65% de desconto, você consegue dividir em 10, 12, e você vai receber um link vinculado àquela sua matrícula. Então, se, sei lá, meu patrão, o Hermeson, que acabou de entrar, ele mandou a foto da funcional dele, ele vai receber aquele link, aquele link está vinculado ao número da funcional. Por quê? Para evitar de um policial pedir, passar para outro. Entendeu? E lá na frente da União Favir, ele vem em cima de mim, eu me lascar e ter que pagar um negócio que eu não recebi. Então, você manda a foto da sua funcional, diz qual é a pós-graduação que você quer, e o meu pessoal de atendimento, ele vai mandar um link para você com a pós que você escolheu, já com 65% de desconto. No meu sistema, vai ficar vinculado aquele desconto ao seu nome e à sua funcional. Você pode pagar em Pix, você pode pagar em boleto, ou se você for dividir, você pode pagar em cartão de crédito. Agora, se for para um familiar direto, o meu convênio só abrange familiares diretos. Se for para um familiar direto. Não, Marcial, Forças Armadas não. Infelizmente, o convênio da União Favir é com o Senasp, tá bom? Então, é só para as forças policiais. Se você, por exemplo, é filho de um policial militar, é filho de um policial civil, aí o que é que você faz? Você vai ter que mandar a foto da identidade do seu pai ou da sua mãe e a foto da sua identidade que comprove a filiação. Embora vá no seu nome, embora a matrícula seja no seu nome e o boleto vá vinculado ao seu CPF ou o link de pagamento vá vinculado ao seu CPF, no nosso sistema vai ficar registrado que você só está pagando tão pouco, está gozando de 65% de desconto porque você é filho ou filha, marido ou mulher de policial. Então, quem é familiar direto de policial vai ter que fazer duas coisas. Vamos supor, você é filho de um policial militar, você quer fazer a nossa pós-graduação com 65%, você vai ter que pedir ao seu pai a foto da funcional dele, aí você pega uma foto de um documento seu que tenha a filiação e manda, ok? Lembrando, para ser muito preciso, quem é parente direto? Pai, mãe, filho e irmão. São os parentes direitos. Não entra sogra, não entra primo, não entra tio, não entra... É pai, mãe, filho, irmão e cônjuge. Esquecendo dos cônjuges. Então, o marido é policial, a esposa não é, a esposa tem direito ao convênio. O irmão é policial, o outro não é, o irmão tem direito ao convênio. A mãe é policial, a filha não é, a filha tem direito ao convênio. Tem que ser parente direto, é importante ficar claro. Mas, vamos imaginar o seguinte, que o seu pai é policial, você não é, você tem que mandar a identidade do seu pai e a sua e na foto que você mandar tem que estar a comprovação da filiação. Serão 65% de desconto. Eu não tenho outro jeito de dar esse desconto, a não ser pela central de vendas, porque, como eu disse, eu tenho que vincular o link que eu estou encaminhando para o aluno se matricular a matrícula, o registro do policial. Eu sei que a maioria de vocês não faria isso, eu sei que a maioria de vocês valoriza o nosso esforço aqui em tentar trazer todos os benefícios para quem é polícia, mas vocês entendem que pode acontecer. De um cara pedir o link, ah, eu sou policial e não sei. Então, um policial pedir o link e passar para outro. Então, como nós precisamos jogar sempre muito aberto com a Uni Alphaville, que encampou essa ideia, os caras até disseram assim, rapaz, bicho, me ajude, encampe essa ideia, vá lá, vamos com a gente. Então, eles foram muito legais, eu tenho que agradecer demais de público a Uni Alphaville, eu tenho que agradecer demais de público a diversas instituições, eu não vou dar o caminho das pedras, porque aí é uma questão de eu não quero abrir o caminho das pedras para a concorrência, mas há várias instituições, eu fui para Brasília agora, quarta-feira de noite, eu fui para Brasília, eu passei quinta e sexta batalhando por isso até conseguir, eu vim conseguir, era duas horas da tarde da sexta-feira, então a gente vai vincular o link ao registro do policial, pode ser PM, PC, bombeiro militar, enfim, PF, PRF, enfim. Agora, eu insisto, se for para familiar, não adianta tentar esticar a corda, quem é familiar direto, está escrito no meu convênio com a Uni Alphaville, marido ou mulher, cônjuge, pai, mãe, filho, ascendente, descendente e colateral direto, que é o irmão. Irmão, marido, mulher, filho, filha de policial. Giovanni, engloba os policiais aposentados? Sim, engloba os policiais aposentados? Sim, os mesmos direitos que o policial da ativa tem, os policiais aposentados tem no meu convênio. Então, seu pai é delegado aposentado, seu pai é policial militar aposentado e você que quer fazer, você precisa me comprovar, certo? Você precisa me comprovar esse vínculo aí que a gente garante o desconto para você. Ex-policiais não, Marcial, desculpe, é policial da ativa ou policial aposentado, tá? Policial da ativa ou policial aposentado. Assim, se você quiser fazer após, você manda um WhatsApp lá para a galera, central de vendas, não será 65% de desconto, isso eu já lhe digo. 65% de desconto é só para quem se enquadrar nos termos do convênio, mas você manda lá para o WhatsApp de vendas, ó, fala lá com o Giovanni, pede um desconto a mais aqui para mim, eu sou ex-policial, mas pede um desconto aqui para mim e diz, ó, eu estava vendo a live, eu estou com a camisa branca, eu não sou policial, mas veja aí que eu consigo um desconto, mas não é 65% de desconto não, tá bom? Deixa eu ver mais dúvidas aqui, pode comprar duas pós, um para o policial, o outro para o cônjuge? Pode, não tem problema nenhum, desde que o link das compras esteja vinculado à matrícula do policial. Então, por exemplo, Graziella, você é policial e seu cônjuge, seu marido, não é, você quer comprar uma pós para você, uma pós para ele, não tem problema, você faz o pedido da pós, indica os seus dados da sua pós, indica os dados da pós dele, mas você tem que mandar a sua matrícula. O link de pagamento das duas pós vai estar vinculado à sua matrícula, entendeu? Então, você tem direito a 65% de desconto em qualquer pós, você quer comprar uma segunda pós, não tem problema, desde que esteja as duas, o link de pagamento tem que estar vinculado à sua matrícula. Ao inverso, se for o seu marido que é policial, a lógica é a mesma. Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu passei batida. Professor Wanderson, o desconto não engloba a segunda fase da OAB? Não, Wanderson, infelizmente não engloba, é exclusivamente para policiais. Mas manda um WhatsApp aí para a central de vendas, tal, diz, ó, o Giovanni estava na live lá, eu quero fazer a segunda fase da OAB, pede aí um desconto especial, que o pessoal, eu estou aqui no Jus, inclusive, o pessoal vem aqui na minha sala e eu consigo um desconto para você na segunda fase da OAB, agora não será 65%. Esse desconto é exclusivo para quem é polícia e eu só consigo fazer porque mesmo que eu abrisse mão da minha parte, eu não conseguiria dar 65% de desconto. Mesmo que eu dissesse, ó, o juiz não ganha nada, 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 eu não conseguiria. Eu só consigo porque tem a Unalfaville que encampou, abriu mão da parte dela e como a Unalfaville tem os convênios dela, ela tem a imunidade tributária se ela passar, repassar exclusivamente para os policiais, que inclusive, eu sei, eu sei, professor Wanderson, mas é porque é exclusivo para pós, entendeu? Eu não tenho como fazer até porque o convênio que a Unalfaville tem é exclusivo para pós-graduação. Mas mande um WhatsApp lá que diga, fala para o professor Giovanni, diz ele que eu sou polícia, eu estava falando com ele na live, que eles vão me procurar aqui e a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Beleza? Valeu, Jorge, valeu, obrigado, meu patrão. Alguém tem mais alguma dúvida que tiver pergunta e eu acho que essa foi a primeira forma da gente agradecer por mais essa evolução. Eu sempre digo, eu converso muito com o meu sócio aqui, Maurício, eu digo assim, Maurício, a gente quando começou o Jus 21, a gente tem uma ideia e Papai do Céu, com todas as dificuldades, Papai do Céu sempre abençoa, Papai do Céu sempre intervém aí e coloca a sua mão na nossa vida e a gente, graças a Deus, está dando mais um passo importante. Todo mundo dizia que a gente era doido, que a gente nunca ia conseguir ter uma pós-graduação, depois disseram que a gente era doido em fazer uma pós-graduação, começar logo com a pós-graduação de segurança pública, depois disseram que era doido que não ia formar nenhuma turma de pós-graduação de segurança pública, depois disseram que era doido que não fazia a segunda quando chegou na trigésima parar de dizer, depois disseram que a gente era doido que queria expandir a quantidade de pós e disseram que a gente era doido e achar que podia se tornar polo da Uni Alphaville e virou. E virou. Então, a gente pediu duas coisas, uma foi essa, a outra foi Maurício que pediu, certo? e Maurício vai, não é o que a gente conseguiu para a polícia, porque polícia existe convênio com o órgão público de imunidade tributária, mas Maurício conseguiu também uma boa coisa para os alunos de OAB que ele vai divulgar no dia 17, que é o dia que sai o resultado, ele conseguiu um negócio bem diferenciado para os alunos que fizeram a segunda fase da OAB, não é 65% desconto, mas eu vou deixar Maurício falar no dia 17, que é o dia do resultado. É uma forma da gente agradecer por estar dando mais esse passo, é uma forma da gente agradecer por toda a confiança, a gente sempre dá a cara a tapa aqui, eu inclusive, quinta-feira, em uma das reuniões que eu participei, eu escutei uma pessoa falando assim, um determinado CEO de uma determinada empresa, ele falou uma frase o seguinte, ele disse que nós tínhamos um problema aqui no Jus 21, porque as pessoas elas eram muito próximas dos donos, eu por exemplo, eu trabalho do lado dos meus gerentes aqui, aqui no Recife, o Jus 21 é dividido em vários andares, mas eu tenho essa minha sala aqui, tem uma sala ali que eu faço reunião, mas essa minha mesa aqui fica do lado da mesa dos meus três principais gerentes, e sim, dia de prova a gente está dando a cara a tapa, a maioria de vocês não deve ter acompanhado, mas quando estava toda aquela celema do concurso da PF, da PRF, eu vim aqui, dei minha cara a tapa, e disse que desafiava os cursos que estavam querendo um adiamento, a gente adia, mas vocês dão os cursos de graça para quem já estava matriculado, eu ofereci dar o curso de graça do Jus 21, quando teve aquela putaria no Paraná, eu estendi de graça e dei o curso de graça para todo mundo que já estava matriculado aqui no Jus 21, então eu dou muita cara a tapa assim, sabe, e aí o cara falou que o problema do Jus 21 era esse, que o problema do Jus 21 era que tanto eu quanto o Maurício a gente era muito próximo de vocês e dos funcionários e dava muita cara a tapa, e aí eu digo a você, eu acho que isso não é um problema não, na hora que eu tiver que deixar de ser assim, eu prefiro trabalhar como empregado para os outros, eu acho que quando a gente começou o Jus 21 e o Maurício a gente queria trabalhar numa empresa que a gente pudesse ser do jeito que a gente é, eu sou assim do jeito que vocês estão vendo na internet, dando cara a tapa, se você me encontrar no aeroporto, tomando cachaça aí no meio do mundo, comendo uma rabada, um sarapaté, uma mão de vaca, um chambaril, enfim, eu não acho que isso seja problema não, eu acho que a gente tem que ser muito agradecido e ser muito coerente, eu sempre defendi polícia, eu sempre, há 25 anos, eu levo pedrada porque defendo polícia, e se eu queria agradecer ao nosso público pelo fato da gente estar dando mais esse passo e virar polo, eu acho que nada melhor do que eu arrumar uma vantagem para quem é policial e Maurício, ele conseguiu uma grande vantagem, não é tanta assim, porque para a polícia tem convênio, para quem fez segunda fase da OAB, e assim a gente vai tocando, vai tocando, leva porrada, leva, quando eu anunciei a live, coloquei o anúncio da live, aí disse que seria 65% de desconto para os policiais, aí chegaram algumas mensagens no meu direct, teve uma mensagem que eu não aguentei, quando eu li a mensagem eu disse, eu vou printar, eu printei a mensagem e botei aqui no meu insta, a postagem que está antes da live foi uma mensagem que o cara mandou, eu ainda cliquei lá no Instagram dele, que ele podia ser um aluno perturbando, uma mentira nona, mas eu vi o cara professor, inclusive, professor de história, com todo respeito, eu sou professor de história, quem conhece minha trajetória sabe que antes de ser professor de direito eu vivi muito como professor de história, dei muita aula como professor de história, e aí o cara mandou uma mensagem lá que eu não aguentei, eu printei a mensagem, eu tirei só a parte da identificação da criatura e postei nas minhas redes sociais, porque olha, eu já vi o cabra levar porrada por muita coisa, mas eu nunca tinha levado porrada por dar desconto, e dessa vez eu estou levando porrada por dar desconto, que é para a polícia, e a gente sabe que quando você quer fazer alguma coisa para apoiar os policiais, sempre tem o doentinho da cabeça aí que quer atacar todo jeito as forças policiais, mas eu tenho que ser coerente com o que eu sempre defendi, eu tenho que ser coerente com o que eu acredito, eu acredito em valorizar o bom trabalho policial e capacitar o bom trabalho policial, o que eu, por exemplo, essa semana, na terça-feira, quando eu estava lá na CIP Motos, na ROCAM, eu disse isso para os combatentes, para os soldados da ROCAM que iam para a rua, disse, olha, meu objetivo aqui, lá vai derrubar no lápis, eu disse para eles, meu objetivo aqui é tentar fazer com que vocês possam desempenhar o trabalho na rua da forma mais tranquila possível e que vocês tenham o máximo de resguardo jurídico possível, porque se eu posso permitir que o policial vá para a rua, cumpra com o seu dever exatamente como a lei manda e se resguarde para não responder a PAD, se resguarde juridicamente, tem uma costa larga jurídica, por que eu não vou fazer? Então eu acho que é a pós-graduação que a gente poder dar aos nossos policiais a possibilidade de evoluírem, de fazerem pós, de se aprimorarem, ó, tem um aqui que eu acho que estava lá, o Carlos Novaes, Águia, um abraço, Carlos, eu não sei se você estava lá, mas se você estava lá você me ouviu falar isso, né, inclusive muitos guerreiros levantaram a mão na hora lá, no começo a gente estava meio travado porque estava o comandante, estava o coronel que é o diretor-geral da DGP, estava lá, eles estavam meio travados, eu comecei a brincar com os policiais e eles foram se soltando e teve uma hora lá que eles começaram a trazer os problemas do dia a dia, abordagem, se entra em domicílio, se não entra em domicílio, e aí a gente foi tirando essas dúvidas dele e foi conversando com eles, depois eu disponibilizei meus contatos, eu acho que hoje eu atendo policiais do Brasil todo que em momentos ali do procedimento, de elaboração do ROP, de fazer oitivo, eles têm dúvidas ali, se eu posso ajudar, por que não ajudar? só que vocês sabem que tem gente que não gosta de polícia, então vem pra cima da gente, por quê? Porque quando você tem uma pessoa que tem um pouquinho mais de voz, como é o meu caso aí, e a gente usa essa voz pra defender polícia, sempre tem um doentinho na cabeça que querem atacar, mas não me incomoda, eu até postei mais pela resenha lá, e acho que eu vou continuar fazendo o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo pra apoiar os policiais, e dentro da minha empresa, eu acho que isso é uma das formas da gente apoiar e aprimorar o bom trabalho policial, então, tá dito aí a novidade, 65% de desconto pra quem é policial, em qualquer pós-graduação do JUS 21, pra início imediato, certo? Turmas, 2022.2, as vagas agora de maio de 2022, eu tenho pós de seis meses, valeu Jorge, eu tenho pós de seis meses, eu tenho pós de nove meses, eu tenho pós de doze meses, tem algumas de quatro meses, mas são poucas, mas a gente tem, então, qualquer uma delas, não interessa, se você é policial, ou se você é parente direto, eu vou dizer de novo, pra não dar problema, tá? Quem é parente direto, parente direto, é cônjuge, marido, ou mulher, filho, pai, mãe, irmão, só, ó, ah, eu tenho um QRUzinho aqui, não sei o que, quem é polícia sabe o que é QRU, QRUzinho, eu tenho um QRUzinho aqui, vai não, não vai, não vai, é um policial, pai ou mãe, cônjuge, marido ou mulher, filho e irmão, por quê? Porque tem que mandar o WhatsApp pra esse número que tá aí, print aí, ó, o WhatsApp de vendas do Jus21, 81-9930-6248, 81-9930-6248, você manda o WhatsApp, você diz qual é a pós do Jus21 que você quer, escolhe lá no nosso site a pós, e manda uma foto da sua funcional, da matrícula, o nome matrícula é genérico, eu sei que tem polícias que não usam essa expressão, tem o BO, o registro e tal, manda a foto da sua matrícula, se você tá gozando do convênio, porque é parente policial, tem que ter a foto do documento do policial, e a sua comprovando a filiação, o vínculo, se foi esposa, depois vão lhe pedir a certidão do casamento, de união estável, enfim, você tem que comprovar o vínculo, manda pro WhatsApp, e aí você vai receber, o link no seu WhatsApp, para pagamento, e esse link tá vinculado à matrícula do policial, lembrando que o policial aposentado, tem o mesmo direito aqui, do policial da ativa, beleza, tranquilo, então é isso, a gente já trouxe a novidade, o juiz tá se tornando agora polo da Unialfaville, e nós conseguimos duas grandes vantagens, uma, eu tô trazendo agora, pra quem é polícia, outra, Maurício vai trazer no dia 17, pra quem é o AB, não vai ser tanto quanto pra polícia, como eu já expliquei, por causa da questão dos convênios, convênios, ok, escolha a sua pós, durante as próximas 48 horas, ou até terminarem as vagas, agora, eu jogo aberto com vocês, e eu preciso que vocês me dêem o voto de confiança, eu tenho certeza que amanhã de noite, quando eu for fazer live de novo, eu tenho certeza, vai ter gente dizendo, ah, eu queria me matricular na pós de segurança pública de 6 meses, que é a mais procurada de todas aqui do juiz, é a pós de segurança pública de 6 meses, eu queria me matricular na pós de segurança pública de 6 meses, não deixado, se não deixar, é porque não tem mais vaga, certo, se não deixar, eu jogo aberto demais com vocês, vai ser até terminar as vagas, tem turma que eu tenho 80 vagas, tem turma que eu tenho 50 vagas, como é 100% online, então, o cara se matriculou amanhã, as 50 vagas, acabou, não tem turma presencial, não tem negócio de formar turma, então, se, sei lá, turma de segurança pública, eu acho que vai acabar primeiro, de 6 meses, são 50 vagas, se vendeu os 50, priu, morreu Maria Prear, tem o que fazer, aí o cara vai dizer, olha, não posso lhe vender, não é porque não queira lhe vender, é porque nós só vendemos matrícula de acordo com a liberação das vagas, não vou vender matrícula para não ter o certificado para lhe dar depois, não vou vender a matrícula para lhe dar, ah, não, não sei o que, eu vou atrás de uma vaga a mais, não, a gente só abre turmas aqui no Jus 21, quando a certificadora nos libera as vagas de acordo com o regulamento do MEC, inclusive amanhã eu vou ver se eu trago aqui o diretor-presidente da União Faville, o Samec, eu vou conversar com ele amanhã, ver se ele faz uma live rápida comigo, para a gente explicar alguns detalhes sobre a pós, sobre se precisa ou não precisa fazer o TCC, esse tipo de coisa, mas, palavra do homem é palavra do homem, promessa é dívida, está aberta a partir de agora, através desse contato aí do WhatsApp de Vênus, está aberta a possibilidade de você que é polícia, o parente direto dos policiais, conseguir comprar qualquer pós-graduação do Jus 21 com 65%, 65% de desconto durante as próximas 48 horas, ou então até terminarem as vagas, se você não é polícia, ah sim, pode dividir, pode dividir, pode ser pós-segurança pública, 6 meses, pode ter problema nenhum, se tiver vaga ainda, pode ser, é qualquer pós do Jus 21, e você ainda pode dividir no cartão, vai ter que dar uma prestação mínima, tipo, se você dividir lá, e der 118, eu acho, cada prestação, você pode dividir em até 12 meses, vai depender de quanto seja a sua pós, pode dividir em 6, em 8, em 10, 12, tem que dar o valor lá de uma prestação mínima, beleza? O Alberto Costa está acenando, um abraço para o Alberto Costa, o Joy Márcia entrou aqui, a Sara Soares entrou aqui também, um abraço para vocês, pois é galera, é isso, recado dado, palavra dada, palavra cumprida, quem acompanha meus stories, viu que a Unifovip tem oferecido 60%, eu não fechei, porque eu disse que queria 65% de desconto, então palavra empenhada é palavra cumprida, e está aí, está com 65% de desconto para vocês, espero que ajudem, espero que isso permita a capacitação de muitos policiais, hoje nós sabemos que o policial ter o título de pós-graduação, faz muita diferença, ou para próximos concursos que ele for fazer, ou para progressão, dentro da carreira, dentro da carreira, então eu espero que ajude vocês, eu não posso fazer isso para todos, eu queria poder fazer isso sempre para todos, mas eu não posso, é uma empresa, a empresa tem que dar lucro, eu tenho que ter dinheiro para pagar os funcionários, eu tenho que ter dinheiro para pagar os professores, eu tenho que ter dinheiro para pagar a estrutura, eu tenho que ter dinheiro para me sustentar, para dar uma vida digna na minha família, meu sócio tem que ter dinheiro para se sustentar, e dar uma vida digna na família dele, então a gente não pode fazer isso sempre, mas essa oportunidade que apareceu, se eu fosse vocês, eu não perdia, beleza? Tranquilo? Novo de loja? Se você acha que vale a pena esse tipo de coisa, que a gente está fazendo aqui no Jus21, por favor, me ajude a espalhar a ideia, certo? Me ajude a... Eu já tomei duas notificações agora à noite, não gosto muito de falar isso não, mas vamos lá, eu tomei duas notificações agora à noite, que alguns doentinhos da cabeça, viram o anúncio da live, viram o anúncio da postagem do desconto, e aí eles vão lá e fazem denúncia no Instagram, e aí ao fazerem denúncia, eu tomo notificação do Instagram, e o que é que acontece com a minha audiência? A minha audiência vai lá para baixo, o Instagram deixa de mostrar as minhas postagens, as minhas lives para o público, então muita gente que é meu seguidor, não vai receber a notificação dessa live, e eu, durante a live, eu devo ter tomado mais umas três ou quatro punições do Instagram, porque o pessoal vai lá e fica punindo, fica punindo, fica punindo, de denúncia de gente que não gosta que a gente apoie a polícia, então, se você acha que é uma boa iniciativa, se você acha que vale a pena os guerreiros do Brasil aí, que querem fazer pós-graduação, ter esse desconto, me ajude, divulgue nas suas redes sociais, marca lá no Istris, manda essa live para alguém, manda informação nos grupos de WhatsApp aí, eu estou tentando ajudar, me ajude a ajudar a galera aí, porque dessa vez a gente está tentando fazer o máximo que pode, para ter o máximo de policiais hoje se capacitando, fazendo pós-graduação aqui dentro do Júlio 21, e como eu sei que eu vou ser punido até dar uma dor pelo Instagram, porque o povo faz denúncia e o Instagram pune primeiro para 3, 4, 5 dias depois avaliar a denúncia, se não derrubarem, o meu Instagram é deixar 24 horas sem poder fazer live, então, se puder, ajuda a divulgar a ideia aí do Júlio 21, divulga aí o WhatsApp de vendas do Júlio 21, e explica tudo que a gente falou aqui na live, beleza? Valeu para todo mundo, mais uma vez, um beijo enorme para as mamães desse país, que Nossa Senhora abençoe demais, todas vocês, que Nossa Senhora derrame aí, muitas graças na vida de vocês e dos seus filhos, um beijo especial para minha mãe, para minha mulher também, mãe da Nossa Filha, então, Papai do Senhor abençoe todos vocês, um cheiro para quem for de cheiro, e um abraço para quem for de abraço.